Tá bom? Então assim, eu preciso de um de vocês, de cada time, que vai fazer essa prova de abertura. Isso. O que ele vai fazer? Eu. Pera, prova de abertura é essa. Você é mais memorativa. Não, mas eu vou. Não, minha, você vai... Pode correr. Essa corre? A Rafa vai fazer esse, do time azul. E ele vai fazer o Lucas. Não esqueça, vocês podem ajudar, tá? Pode ficar soprando. Vai soprando, tá faltando água. Virginia, calma comigo. Tá faltando sal, tá faltando a saia. Vai gritando. Vai gritando. Pra montar a boneca. Solta, solta. Vamos fazer, Lucas. Cuidado. Cuidado nessa primeira parte. Sei lá. Pergunta pro time amarelo. Quem descobriu o Brasil? Todo mundo tem microfone. Pode falar com o seu. O seu. Cuidado. Cuidado. Pra não responder errado nessa parte. Se responder errado, perde tudo. Todo o placar. Tudo que vocês vão saber, mandaria dinheiro. Respondeu errado nessa parte, pegou tudo. Seu fim, Lucas. Cuidado. 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 Não responde direto no... Não sabe. Não responde. Bem tava brincando. Se não souber, passa pro outro lado. Assim, a Tatá tomou um papo. A Tatá era bem inteligente. Mão na orelha. Bateu no botão. O Celso não continua a pergunta. E ele não repete. A gente tem que ouvir até o final. E uma cara. É. Cuidado com isso, tá bom? Carmelho! 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 Ação! 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 O cantor Bruno, que lembra a palavra Márcio, que não passa. Revolte, Márcio. A resposta está em Sá. 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 A resposta está em Sá.